E agora vamos falar de chuva. Olha, choveu forte em Aracatuba no fim da tarde de ontem. Viu? Ruas e avenidas ficaram alagadas e o trânsito foi prejudicado. Muita gente, quando viu a altura em que a água estava, decidiu não arriscar. A chuva durou aproximadamente 20 minutos, mas foi suficiente para deixar ruas e avenidas alagadas. Próximo ao Mercadão Municipal, o córrego que passa pela avenida João Arruda Brasil transbordou. Mesmo assim, teve gente que tentou passar em meio ao alagamento. De acordo com um corpo de bombeiros, três árvores caíram na cidade, mas ninguém ficou ferido.